O Corinthians está passando por uma crise absurda nesse início de temporada. A temporada passada foi ruim e o início dessa tá pior ainda. Se liga, foram três jogos no início da temporada, uma derrota de 1x0 para o Ituano, de 1x0 para o São Bernardo e agora, o pior de tudo, uma derrota de 2x1 para o São Paulo. E não é só porque perdeu para o rival, tem outro grande assunto aqui relacionado. Essa é a primeira vez que o São Paulo ganha dentro da Neokímica Arena e piora ainda mais a situação do Corinthians. Mano, o pior de tudo, não é só perder, é perder do jeito que tá perdendo. O corintiano que tá assistindo os jogos tá vendo que o time tá jogando sem vontade, não tá bem armado. E o Roberto tá, pô, coitado, mano. E na moral, posso dizer que o time está se destruindo. Peraí, eu disse se destruindo? A gente tem uma série aqui destruindo o time. E se a gente fizesse um destruindo o Corinthians? E antes de explicar como é que funciona essa série, eu tenho que dar dois recados. Primeiro, para as crianças corintianas revoltadas, calma, é só uma brincadeira. A gente sempre faz isso com times que estão esboçando uma má fase. Fizemos já com o City, com o Flamengo, com o Palmeiras, com a seleção brasileira. E agora é a vez do Corinthians. E, mano, seria muito sem graça se a gente simplesmente chegasse e colocasse jogadores fora de posição, contratasse apenas jogadores fracos. Ia ser sem graça. Então, eu criei essas regras que vocês estão vendo aí, que é algumas regras que podem favorecer o time e outras que vão me favorecer na missão de destruir. Assim, vira meio que um cabo de guerra numa disputa para ver quem é que vai ganhar. É o seguinte, as regras são. Primeiro, quatro vitórias seguidas, o Corinthians vai poder contratar reforços. Agora, em caso de três derrotas seguidas, eles vão perder um jogador, ao meu gosto, eu vendo quem eu quiser. Empate vai contar como derrota, então se empatar é uma derrota. A gente tem que aceitar todas as propostas dos jogadores que vierem de venda, né? E eu só posso substituir caso o jogador ou esteja lesionado ou tenha sido expulso. E além dessas regras, nós temos nossas missões, que é rebaixar o Corinthians, tem que ser demitido ao final da temporada, não permitir que eles ganham nenhum título ao longo da temporada e piorar o elenco, tá bom? Vocês podem ver aí que são quatro objetivos. Para a gente ganhar, a gente tem que cumprir pelo menos três desses objetivos, tá bom? Então, se a gente cumprir pelo menos três objetivos, significa que a gente conseguiu destruir o Corinthians. Se não, o Corinthians ganhou e conseguiu se livrar da destruição. E nesse desafio, eu sempre jogo na classe mundial, tá? Só para deixar claro. E a gente consegue observar aqui na tabela que o Corinthians no jogo tem o quarto melhor elenco e vamos assumir, então, o controle deles. Sejam bem-vindos ao Brasil, sejam bem-vindos ao Corinthians e à série Destruindo. E se puder fortalecer aí, vira membro do canal. E, mano, virando membro do canal, você tem acesso a um monte de benefícios. Quer ver? Acesso antecipado a todos os vídeos do canal, lives exclusivas que rolam esporadicamente, uma série de gameplay exclusiva para membros, acesso exclusivo à sala do Discord e também emojis e uma insigna que fica do lado do seu nome indicando que você é membro e emojis que você pode usar tanto nos comentários quanto nas lives, tá? E sempre que eu estou tentando trazer mais benefícios. Então, vamos lá. Vamos tentar destruir esse time aqui, o que vai ser difícil. E a gente já recebeu uma proposta. Conforme as regras, já começa vendendo. Conseguimos 7,9 milhões. Ele foi... Wesley foi para o Vasco. E, mano, na moral, eu acho que o Corinthians não deveria ter vendido o Renato Augusto, que faz muita diferença. E eu já quero dizer... Ó, eu sou São Paulino, a galera sabe disso. Mas eu quero dizer um negócio. Quero abrir meu coração aqui. Eu acho que a torcida do Corinthians é inacreditável, cara. A torcida do São Paulo também está dando seu show. Temporada passada a gente viu o que a gente fez, lotou a casa. Mas, no jogo lá do São Paulo, quando a gente estava ganhando de 2x0, a torcida do Corinthians não parava de empurrar a equipe. Coisa que é raro no futebol brasileiro e mundial, tá? A torcida do Corinthians é diferenciada. E vou dizer mais. O Corinthians não merece a torcida que tem. Porque o que a diretoria está fazendo com eles é brincadeira, né? Enfim, vamos começar aqui. Ah, e outro detalhe. Eu só posso simular o jogo, tá? E a gente vai começar aqui jogando, pulando o primeiro jogo contra o Água Santa. E, inclusive, é um time que foi bem na temporada passada no Paulistão. Então, pulei o jogo e começamos com uma vitória. Lembrando que se eles tiverem 4 vitórias seguidas... Meu amigo, não foi vitória. Foi uma grande vitória, né? E lembrando que 4 vitórias seguidas significa que os caras vão poder contratar um jogador. Então, não podemos deixar. E o pior é que, mano, o perigo maior no início da temporada são os estatuais. Porque os estatuais, os caras jogam muito, mano. Só pega time fraco também, tá ligado? Mas a notícia boa é que tivemos mais duas propostas e vamos vender o Biro e o Cássio. O goleiro Cássio vai para o Botafogo, ídolo. Cara, então isso aí é bom pra gente. Vamos organizar. O over do time cai um pouco, mas ainda assim no Paulistão é muito forte. E o Corinthians tem que correr atrás da vitória pra conseguir reverter. E eles conseguem duas vitórias consecutivas, mais duas eles fazem uma contratação. Meu amigo, eles vão pra terceira vitória seguida. Ah, e vale a pena dizer que o Hilo Alberto aqui é bugado. Ele joga muito, muito. E agora é crise. Ah, não. Meu amigo, a gente vai pegar o Água Santa. Se eles ganharem esse jogo, a gente vai ter que reforçar a zaga. A gente sempre tem que reforçar a parte mais fraca do time, que no caso é a zaga. Por favor, Água Santa, faz um milagre aí. Que nem você fez no Paulistão no passado. Não. Eles vão contratando. Quatro vitórias consecutivas, o que significa que eles vão poder contratar. E ó, a lateral esquerda é a parte mais fraca do elenco. Portanto, eu vou contratar um lateral esquerdo. E eu tô com 24 milhões, com muita grana. Droga. Eu sempre tento contratar o mais forte, que no caso aqui é esse Jacobs, tá? Lateral esquerdo, que vai ser o titular. Então 4,8 milhões. Jacobs chega. Ele assume a titularidade e melhora um pouco a zaga aí. É, não aumentou o over, mas melhorou de qualquer maneira. E o pior que o próximo ano, tem mais dois jogos de grupo e vai ser tranquilo pro Corinthians. E tá aí, o Corinthians ganha de 3 a 0. Quinta partida consecutiva. Só que contra o Botafogo de São Paulo, não tenho dúvida que eles vão arrebentar. E ainda que é dentro. Vamos Botafogo! Vamos! Quebra a sequência de vitórias deles! Boa! 1 a 0 pra eles. Quarta de final, justo contra o Botafogo. Amigão, faz a boa aí, por favor. Vamos lá, quarta de final. Por favor, Botafogo. Ai, o Corinthians vai ganhando de... Meu amigo, de 3 a 0. 4 a 0. Não perca as contas. Esse é o jogo, hein? Esse é o jogo, porque foi o jogo que deu polêmica aí recentemente no Brasil... No... Na Corpoa Paulista. E observem que mesmo com as vendas das principais estrelas, o over do Corinthians tá bem superior ao over do São Paulo. Bem não, mas está superior ao over do São Paulo. Então vamos lá, o jogo é lá, é fora de casa, é lá no Morumbis. Morumbis, né? Pulei. Por favor, São Paulo, faz a boa. Ah, mano. Aqui no jogo, o Corinthians consegue a sua vingança e ganha a segunda vitória consecutiva, eliminando o São Paulo do Paulistão. E vamos ter a final contra o Bragantino, que eliminou o Palmeiras. Será que a gente... E o nosso over é melhor. Meu amigo, será que eles vão ganhar e ser campeão? Ai. E sabe o que eu lembrei agora? Uma das missões é não permitir que o time consiga títulos. E se ele ganhar, eu vou ter que cumprir todos os outros objetivos. E rebaixar o time é praticamente impossível aqui no World Soccer Champions. Mano do céu. Agora o bicho vai pegar, hein, manos? Agora eu preciso... Bragantino, por favor. Você sempre foi meu pesadelo aqui no jogo. Faz a boa. Faz a boa. Por favor. E o pior, eles vão para a terceira vitória seguida se ganharem. Vamos, Bragantino, mais um gol. Empate. Primeiro jogo. Então, empate conta como derrota. Então, quebrou a sequência já de vitórias do Corinthians, né? Mas agora o problema é isso. O título ainda está nas mãos. Pode ser o Corinthians campeão. E o pior de tudo, agora vai ser na Neoquímica Arena, dentro de casa. O Corinthians pode ser campeão. E a gente vai ter que cumprir todos os outros desafios. Por favor. Ah, não, Bragantino. Não, não, não. Falhamos. Primeiro objetivo cancelado. E agora, para a gente ganhar essa brincadeira, a gente precisa rebaixar o Corinthians, ser demitido ao final da temporada e piorar muito o elenco. É, molecada. Agora ficou difícil ganhar esse objetivo, mas nós vamos para cima. Nós vamos conseguir. Jogo pior de tudo que eles ganham, meus manos. E ganho de goleada 3x0. E o Roberto aqui. Se o Roberto jogasse na vida real, que ele joga no World Soccer Champions, o Corinthians estava feliz. Duas vitórias consecutivas, só que agora começam jogos difíceis contra o Cruzeiro. E o Iroberto é uma máquina de fazer gol, mano. Inclusive, eu fiz um vídeo chamado Máquina de Fazer Gols. Vou deixar aqui no comentário fixado com Haaland, Cristiano Ronaldo e Iroberto. Os bugados. Sério, eles fizeram... Mano, o que eles fizeram nessa série, quem assistiu sabe. Vou deixar no primeiro comentário fixado, caso vocês gostem. Tá, então aqui a gente teve 3 vitórias consecutivas. E o pior de tudo, se eles ganharem agora, eles vão conseguir contratar alguém. E vai ser alguém para o meio, porque é a parte mais fraca deles. Por favor, Bragantino, não faz isso. Me ajuda. Me ajuda. Pelo menos isso. Empata. Mantém. Mantém. Tá bom. Isso, Bragantino. Quebrou. Nossa. No momento certo, molecada. Se eles ganhassem essa, eles tinham comprado mais um jogador e conseguem. E caem para a sexta posição. E agora a gente vai enfrentar a lei do ex, hein? Cássio. Que foi vendido. Por favor, Cássio. Defende tudo. Empate. Mantém. Tá bom. Mantém. Tá bom. É isso. Lei do ex no gol. Tá lá. O Cássio segurou tudo. E conseguimos duas derrotas seguidas, né? Porque empate conta como derrota. Por favor, mano. Eu preciso vender jogador. E tenho que substituir aqui porque teve expulsão. Cuiabá. Vamos lá, Cuiabá. Faz a boa. Vamos, Davidson. Vamos, Davidson. Por favor. Tá bom. Empate tá bom. Vamos. Vamos. Três derrotas seguidas. Eu tô ansioso pra vender os caras, mano. E agora vai começar a decadência do Corinthians. Fiquem observando. Será que o Corinthians consegue se salvar? E ainda bem. Ah, três jogos. Eles empataram três jogos. Nossa, eles ganharam dinheiro, velho. Eles empataram três jogos. Foi uma derrota e dois empates, né? Então, a gente pode vender um jogador. É verdade. Eu vou vender. Quem eu vou vender? Peraí. Lembra. Ó, deixa eu revisitar as regras. Só pra vocês não ficarem perdidos, tá? Tá aqui as regras, ó. Quatro vitórias seguidas compra. Três derrotas seguidas vende. E lembrando que empate conta como derrota. Como teve uma derrota e dois empates, então a gente vai vender. Ó, e a gente consegue ver isso aqui pela tabela, tá? Foram dois empates e uma derrota. Até aqui, então. Tá. Quem é que eu vou vender? E o Roberto, né, doidão? O cara mais bugado desse time. Eu sei que na vida real vocês querem que ele seja vendido, mas aqui no jogo, doidão, ele é esquisito. Ele é estranho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai pra lá, vai. Vai pro Flamengo agora. Fluminense, ótimo. Bom que ele fica no Brasil porque ele golei a gente. Excelente. Vendi, então, o Iroberto e agora a gente tá com um ataque de 72 no jogo contra o Flamengo. Agora vai começar, mano. A decadência dentro de casa. Se ganhar do Flamengo é inexplicável. Empate tá bom. Empate conta como derrota. Mais uma derrota aí. Mais três a gente vem de jogador. É isso, mano. A gente vai conseguir destruir. Vai, o Atlético-Uniense não costuma ser um time bem forte. Por favor, segura o empate que tá bom. Tá ótimo. Duas derrotas seguidas. Vamos vender geral. A próxima se a gente... Ai, na Copa Sul-Americana, por favor, pega um grupo difícil. Olha o nosso grupo aí. Fraquinho, né? Ó, o Tolima já eliminou eles da Libertadores uma vez, hein? Então vamos torcer pra que continue. Se perder essa aqui, a gente pode vender mais um jogador. Por favor, faz a boa, Medellín. Por favor, empata tá bom. Isso, isso. Três derrotas seguidas vão vender quem? Eu vi que o ponta-direita tem um over mal bom, velho. Ô, sabe que a gente... Eu vou fazer uma traquinagem aqui. Eles não têm goleiro reserva, doidão. Então eu vou vender o goleirão. Eles vão ficar jogando com o zagueiro no gol, amigão. Tá aí, molecada. Carlos Miguel vendido. Eles ficam sem goleiro pra temporada. E, nossa, o Fluminense tá comprando todo mundo do Corinthians. 67 de defesa. Ah, que peninha. E o Inter vai fazendo a boa pra gente, se vingando do Mano Menezes. Porque o que o Mano fez no Inter foi vergonha. Ó, cinco. Cinco. Acabou. Uma derrota seguida. São Paulo, vai. Eles te eliminaram lá do Paulistão. Meu amigo. Aí virou freguês. Aí virou freguês. São Paulo, freguês do Corinthians nesse jogo. 1x0 nessa temporada, pelo menos. Ah, e olha o próximo adversário na Sul-Americana. Que time fraco. Ah, empate tá bom. Isso. Quebrou a sequência de vitórias. Ótimo. Empate conta como derrota. Contra o Vasco, mano. Pior que o status do time aqui é melhor. Vamos ver. Vamos, Vasco. Vamos. Duas derrotas seguidas. Se perder mais essa, a gente vai vender mais alguém, hein. E vai começar a brincadeira. Vamos ver. Próximo jogo contra o Fluminense. O Fluminense que vai ter o Iroberto, que era daqui, do Corinthians. Teve mais um que eu vendi, que eu não lembro quem era. Mas, enfim, foi o goleiro Carlos Miguel. Não foi? Acho que foi. Então, vamos lá. Os ex-corinthianos podem ganhar aqui do Fluminense e vender mais um jogador. Vamos, Fluminense. Vamos, Fluminense. Isso, Fluminense. Teve gol do Iroberto. Esquece. Lei do ex sempre funciona. Com goleada, mais uma derrota. O que significa que a gente pode vender mais um jogador. É o seguinte, meus amigos. Vamos vender o cara de 78 de over? O Rojas. Pra deixar ainda mais fraco, a gente vai vender o Rojas. E tá aqui, ó. 14 milhões. Vendi. Mano, mas ó, vamos dizer uma coisa. Foi pro Flamengo. O time do Corinthians tá rico, tá? 50 milhões. Quanto lá atrás do Paranaense, vamos ver. Empate. E a gente começa, lembrando que empate conta como derrota. Então, mano, eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar, hein, doidão. Mano, o problema é que é sempre isso. Os times lá de baixo se esforçam muito pra cair. É impressionante. Mas agora, a gente tá indo bem. Com uma vitória, uma derrota seguida, vamos continuar. Pior é que o time da Sul-Americana são fracos. Então, vamos pular e torcer pra que seja empate ou uma derrota. E é isso, doidão. Esquece. Eu vou depenar o Corinthians, doidão. 3 a 0, conseguimos mais uma derrota seguida. Se a gente perder mais uma vez, vendemos mais o jogador. Vamos jogar contra o Bahia City? Vamos, Bahia. Everton, rebenta. 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 Tá lá, mano. 3 a 0, sua goleada. 3 a 0? 3 é um número curioso, né? Porque a gente teve 3 derrotas seguidas. Então, a gente vai ter que vender o jogador. E vamos enfrentar o Amazonas na Copa do Brasil. Boa. E vai ter leido ex? Porque o Jô tá no Amazonas. Será que ele tá aqui no jogo? 78 de over tem esse, o Fausto Vera. Volante. Óbvio que vai ser ele o vendido. Tranquilo. 63 milhões. Olha, uma coisa que você não pode falar. O Corinthians está rico, tá? Será que vai ter leido ex? Vou pular. Vamos, Jô. Ah, cadê o Jô? Empate. Ah, e eles ganham. Que droga. Uma vitória consecutiva. Será que eles vão começar a revirar a volta? Vai ter o jogo de volta agora. Vamos ter que... Eu vou fazer o seguinte. Vou até ajudar vocês, hein, mano. Pra não falar que eu tô só atrapalhando. Ó, vou botar um ponto esquerdo aqui. Ih, não adianta. Quem é o... Cara, deixa eu ver. Ó, vou botar esse cara aqui que é o melhor ovo possível. Será que eles ganham de novo? Pior de tudo. Opa, eles vão... Empataram. Ai, ó. Derrota, mas infelizmente se classificaram. Mas de qualquer maneira, quebrou a sequência de vitórias, o que é bom. E olha que delícia. Conta o Atlético Mineiro. Vamos. Vamos a massa, Atlético. Ah, Atlético, você tá de brincadeira. Vamos, Atlético, empata. Ah, tá de brincadeira. Uma vitória. Ih, você recebeu um propostinho. Que pena. Não, sério. Eu tô tão triste. Não queria ter vendido. Tá lá, vendi. Lembrando que a gente tem que aceitar todos os propostos. E agora a gente vai jogar pela Sul-Americana. Dentro de caso que é perigoso. Mas o Medellín vai fazer a boa pra gente. Uma derrota. E agora, meus amigos, contra o Vitória. Ó, o Luan. Será que o Luan tá aqui já? Ih, não tá não, mano. Senão o Luan ia maltratar o Corinthians, tá? Porque o que ele sofreu aqui não tá escrito. Sem Luan, mas com vitória. Duas vitórias, duas derrotas seguidas. Olha, eles ainda quase empataram. Contra o recém-subido de divisão. Meu amigo, vocês tão ouvindo isso? Mano, olha o tanto de vermelho que a gente tá. O tanto de jogador lesionado. O tanto de cartão amarelo. É, mano. Vai dar certo. Só vamos ver um negócio aqui, ó. 16º colocado. 16 pontos. O Juventude e o Cruzeiro tão de brincadeira, né? Mas a gente pode rebaixar aqui. Ó, vitória com 13 pontos. Há esperança. Há esperança. Vamos, vamos. Eu nunca consegui rebaixar ninguém nessa série. Será que o Corinthians vai ser o primeiro? Contra o Juventude. Vamos. Por favor, mantém. Três derrotas consecutivas. Consequentemente, a gente pode vender um jogador, hein? O próximo jogo ainda é contra o Palmeiras, amigão. Meu amigo! Não tem time. Não tem time. Olha isso. Cara! Mano, isso aqui é a pior situação que eu já vi na minha vida de time, mano. O time tá depenado. Mas o problema é deles, né? Porque eu ainda vou vender um jogador, tá? Vou vender o ponto esquerdo de 77 de overall. Ah, não dá pra vender. Só que é o seguinte, manos. A gente, quando a gente não tiver mais limite, foi combinado no último episódio devido a muito pedido de vocês. A gente compra um jogador paia pra eles e vende o jogador bom, tá? Então, vamos pegar o jogador ponto esquerdo aqui e... Ah, vamos fazer o seguinte? Eu sei que vocês vão ter... Vai ter choro. Como não está... No próximo Destruindo, eu vou colocar essa regra, tá? Quando acabar o limite de vendas, eu vou vender um jogador titular e vou comprar um pereba, tá? Eu vou colocar isso nas regras iniciais, porque se eu sei que se eu fizer isso agora sem ter colocado nas regras iniciais, vai ter gente chorando. Porque se eu faço um pingo fora da regra, a galera chora. Então, pra não ter choro, eu vou fazer isso. Não dá pra vender, então eu não vou vender. Tá bom? Sem choro, calma. Eu sei que você tava ditando... Mas, então, eu nem vou começar a contar as derrotas mais, por quê? Independente se derrotar, se não... A gente não pode vender, mas o importante é que perdemos. Eu não vou contar mais, porque não dá pra vender jogadores, mas caso eles consigam comprar alguém, aí eu volto a contar, tá? Mas, de qualquer maneira, a esperança de que as derrotas persistam continua, até porque a gente precisa rebaixar o Corinthians. E ele... Ó, sobre uma das metas... A gente vai perder mais uma aqui, meu amigo. E lembrando que uma das metas já está cumprida, que a gente piorou muito o elenco. Vamos combinar, né? E eu acho que se a gente for rebaixado, automaticamente a gente é demitido. Então, rebaixamento é o foco pra gente conseguir 3 de 4 e conseguir destruir e ganhar o desafio. Cara, eu acho que eu nunca ganhei o desafio e, pior de tudo, eu nunca rebaixei o time. Então, pode ser a primeira vez na história da série destruindo, está caminhando pra isso. Que a gente vai conseguir, finalmente, rebaixar um time. Conto o Fortaleza, por favor. Por favor, Fortaleza. Ganha, ganha. Isso! Não! Não, porque... Tudo bem que empate é tirar ponto, mas derrota precisa mais. Olha isso, a gente tá 4 pontos... 4 pontos à frente da zona de abaixamento. É muita coisa, mano. Ô, Criciúma, por favor, joga a bola aí. Galera rebaixada, joga a bola aí. Ai, que sorte. Ah, mas é pra Copa do Brasil, mas a gente tem que ser eliminado. Se bem que a gente já ganhou um título, então tanto faz, mas... Por favor, por favor. Ai, mano. Se bem que quanto mais longe ir na Copa do Brasil, melhor que cansar mais jogadores, né? Grêmio, faz a boa. Caramba, ganha. Isso, ganhando. Isso, molecada. Tira ponto deles. Criciúma faz o quê? Empata. Beleza, pelo menos a gente perdeu e eles empataram. E eu, sinceramente, pensando bem, eu espero que o Corinthians avance nas Copas. Por quê? Porque vai cansar mais os jogadores, vai deixar mais jogadores imposto. Indisposto, pode lesionar mais jogadores, então ia ser uma boa se eles avançassem. Ele já ganhou um título na temporada mesmo? Deixa eu ver se avançou. Acho que é uma boa ele passar, hein, mano? Chegamos no meio da... Foi eliminado, estava em último, tá ligado? Deixa eu ver. Caramba, a gente está em último da fase de grupos? Que doideira. Ai, confronto direto. Confronto direto. Deixa eu ver uma coisa. Se liga, se liga, se liga. O Criciúma está na zona de rebaixamento e se eles ganharem, eles podem ir a 18 e deixar a gente lá pra trás. Criciúma, por favor, ganha. Por favor, ganha. E é fora de casa. Não, é dentro de casa do Criciúma. Por favor, Criciúma, faz a boa. Faz a boa, Criciúma. Isso, Criciúma! A gente vai conseguir rebaixar pela primeira vez. Vamos pra cima. O Corinthians perde e fica a um ponto só da zona de rebaixamento. Vamos conseguir. Vamos conseguir. E o próximo jogo é na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Vamos. Não, se ganhar aqui é palhaçada. Ah, pelo amor, né? Mas era uma boa se eles ganhassem, né? Porque eu já expliquei. Mas, enfim. Eliminados da Copa do Brasil. O Hugo lesionou. Fico feliz. Vamos, Cruzeiro. O Cruzeiro também é um dos rebaixados. Vamos, Cruzeiro. 16 pontos. Se vocês ganharem, vocês podem passar a gente. Por favor, Cruzeiro. Por favor, seja fora de casa. É fora de casa. É na casa do Cruzeiro. Pode ser que a gente entre na zona de rebaixamento. Não, Corinthians, não! Vamos, Cruzeiro! Vamos, Cruzeiro! É o quê? O Cruzeiro simplesmente ganha do Corinthians com um jogador a menos. Inacreditável o que eles fizeram. Isso aí é time que vai escapar do rebaixamento. Agora é a hora. Corinthians, entra na zona de rebaixamento, por favor. Isso! Vamos manter. Vamos manter o... Mano, eu acho, na minha opinião, tá? Que o Mano Manezes está fazendo essa série na vida real. Agora o Red Bull. Red Bull, hora da vingança, hein? Eles tiraram o título de vocês, hein, Red Bull. Faz a boa, Red Bull. Mas se é Red Bull aí... Mano, vocês são um péssimo. Quando eu preciso da ajuda de vocês, você não me ajuda. Me ajuda a te ajudar, Red Bull. Mas, ó, notícia boa. Pelo menos continuamos atrás. Continuamos na zona de rebaixamento. Cara, pela primeira vez a gente pode ser rebaixado, cara. Vamos pular. Beleza, o Botafogo vai ganhando. Cara, pode ser que a gente consiga rebaixar um time pela primeira vez na série destruindo. Caímos para a 18ª posição. Cada vez mais no fundo do poço. E seguinte, empate contra o Cuiabá. Mais um resultado ruim. Mas eu preferia que fosse pior ainda como uma derrota. Mais importante que ainda estamos na zona de abaixamento. Flamengo, isso, Flamengo. Vamos embora. E o melhor de tudo, essas expulsões ajudam ainda mais. Contra o Flamengo. Isso, no Maracanã ainda por cima. Vai dar bom para nós. Vai dar bom para nós. 3 a 0 exatamente... Oxi. Ah, o Everton. Pensei que era o Everton Ribeiro. 3 a 0 em cima do Corinthians. E o Corinthians na 18ª posição ainda. Atlético Goianiense. Por favor, perde. E o pior que é dentro de casa, o Corinthians vai tentando empate. Vai conseguindo. Vamos, Wagner Love. Você é brabo. E cai mais uma posição, amigos. Estamos atualmente aí na penúltima posição. E podemos ser rebaixados. O reba... Mano, e melhor de tudo. O melhor de tudo. A gente, por enquanto, meus amigos, estamos 5... Nós estamos, né? 5 pontos atrás do Criciúma. Então vai ficando cada vez mais possível o rebaixamento. Um feito inédito na série Destruindo finalmente pode chegar. E não falta tanto. O sonho é possível. Estamos quase na contagem final aí, regressiva. Vamos, vamos, Corinthians. Isso aí, mano. Continua assim. Internacional ganha de 1 a 0. A gente vai se afundando no poço cada vez mais, mantendo a penúltima posição. Quem sabe a gente termina na lanterna. Vamos, meu São Paulo. Amassa. Ganha deles. Ah, não é possível, mano. O São Paulo foi freguês. Mano, o São Paulo não ganhou uma deles, cara. Que bizarro. Mano, isso foi bizarro. E eles sobem uma posição com essa vitória. Ô, São Paulo, aí você me queima. O Fluminense, que comprou vários jogadores do Corinthians. Vem e falou, não, não ajuda. Não ajuda. Isso aí, isso é roubado. Isso é roubado. Isso aí foi o Iro Alberto tentando ajudar eles. O Cássio tentando ajudar eles. O Cássio não. É o Cássio, eu acho. Sei lá. Enfim. Duas vitórias seguidas. E se eles ganharem mais duas, eles podem comprar alguém. Aí quebra, mano. Não, por favor, não, mano. Por favor, não. E o pior de tudo, meus amigos, eles estão... Ele empatou com o Cruzeiro, que tá fora das zonas de baixamento em pontos. A gente não pode continuar assim, mano. Por favor, Vasco, finaliza essa sequência. Não deixe eles ganhar. E o pior que é na Nauquim Karina. Será que eles vão ganhar a terceira seguida? Empate. Resultado ruim. A gente tem que perder, mano. Tem que perder. Ele sai da zona de baixamento perto do final. Não é possível, cara. Não, não é possível. Será que eles vão conseguir se salvar, manos? Não, não, não pode. Não pode. Por favor, ganhe o Atlético Paranaense. Não inventa. Não, isso. Isso. Mantém. Mantém. Lembrando que o empate já tinha quebrado a sequência de vitórias. E eles se mantêm classificando, fugindo do rebaixamento. Mano, falta pouco. Falta pouco. Vamos, Bahia. Faz a boa. Goleia. Por causa do saldo de gols. Isso. Mais, mais, Bahia. Não. Vamos. Vamos. Tá bom, tá bom. Tô feliz. Por favor. Vamos. Vamos. Rebaixado. Rebaixado. Calma. Calma. Mantém. Mantém. Isso, Atlético Mineiro. Vem. Vem e faz gol. Vem e faz gol. Goleia. Fora de casa. Por favor. Isso. Não. Não inventa. Não. Empate não. Porque empate soma ponto. Não. A gente ainda... Olha, dois pontos do Cruzeiro. Cruzeiro, por favor, não seja incompetente, Cruzeiro. Faz a boa aí. Escapa do rebaixamento. Deixa o Corinthians rebaixado. Conta o Vitória dentro de casa. Um jogo difícil. Pro homem. Não. Não. Viu. Não. Vitória. Tá bom. Tá bom. Cruzeiro. Tenha ganhado, Cruzeiro. Por favor. O Cruzeiro perdeu. Ah, mas a gente vai continuar na zona de abaixamento. Mais um ponto. O Cruzeiro. Me ajuda, Cruzeiro. Contra o Juventude. O ataque do Juventude é triste, mano. O time do Corinthians é superior. Por favor. Vamos, Juve. Ô, Juventude. Um golzinho. Vamos, Juventude. Isso. Cruzeiro, faz a tua. Cruzeiro ganhou. Ótima notícia pra gente. A gente fica quatro pontos atrás. Excelente notícia. Vamos ver aqui. Palmeiras ainda por cima. Que bom, mano. Ô, vamos dar uma olhada no resto da tabela. Só de curiosidade, ó. O Flamengo vai ganhando de 92 pontos. Isolado. O artilheiro tá sendo o Pedro. Tá absurdo também o Pedro, né? E vamos dar sequência aqui. Vamos dar uma olhada aqui na nossa retrospectiva. Só pra curiosidade também. 55 jogos. 15 vitórias. 15 empates. E 25 derrotas, mano. Tá dando certo de destruição, hein? Há poucas partidas da final. Vamos lá, molecada. Pode ser a primeira vez que a gente consegue rebaixar um time. Vamos, Palmeiras. Isso. Isso. Afunda. Vamos. O Cruzeiro. Faz a boa. Faz a boa, Cruzeiro. Eles ganharam. Ganharam. É isso, molecada. E o Flamengo vence antecipadamente. E a gente tá a sete pontos do... Sete pontos. Acabou. Acabou, molecada, eu acho. Calma. Dois jogos. Dois jogos. Acabou. Rebaixamos. É isso mesmo. Eu não tô acreditando. Conseguindo rebaixar o Corinthians. Por favor, demite. Já pensou? Eles não demitem a gente, a gente perde. Já era. Já era. Não tem como. Não tem como. Último jogo. É isso, mano. Se liga. Último jogo da temporada. O Grêmio... Peraí. Ainda estamos com... Meu Deus, cara. Tá bom. Legal que você expulsar. Acho legal, mas calma aí. Último jogo. Três pontos em questão. Seis pontos de diferença aqui, ó. Como vocês podem ver. E acabou. Fomos rebaixados. Conseguimos. Conseguimos. Vamos consagrar aí. Vamos consagrar. Ah, não. Tudo bem. Pode fazer o que você quiser. Ganhar. Meu Deus, cara. Vamos. Eu só quero lembrar uma coisa de vocês. Da nossa missão, hein, manos. Da nossa missão. A gente precisava rebaixar o time. Check. Ser demitido. Vamos ver. Zero títulos. Não cumprir. Eles foram campeão do Paulista. Piorar o elenco. Pelo amor de Deus, né? O elenco ficou uma traga, né, molecada? Vocês têm que concordar que o elenco ficou muito ruim. Então, estamos dependendo. Por favor. Demite a gente. Demite a gente. Por favor. Para a gente sair daqui com o primeiro destruindo o vencedor. O primeiro rebaixamento já foi confirmado. O time foi rebaixado, como vocês viram. Por favor, mano. Por favor. E é isso, manos. Estou a um clique aí de ser demitido e cumpriu o objetivo. Vamos ver. É agora que a gente vai ver. Uma péssima temporada do Corinthians. Vamos ver. Fim de temporada. Extremamente satisfeita e... Demitido! Conseguimos, molecada. Fora a primeira vez. Rebaixamos um time. Fora a primeira vez. Finalmente. Fomos demitidos. É isso, mano. Rebaixado o time. Check. Ser demitido. Check. Zero títulos, não. Piorar o elenco. Check. Pela primeira vez conseguimos ganhar um desafio. Agora o próximo desafio vai ser com outro time em crise. Comenta aí qual time vocês querem. E o próximo objetivo é conseguir os quatro. Não deixar nenhum título. Se a gente tivesse deixado o Corinthians sem o Paulistão, a gente teria conseguido todos os títulos. Cara, que da hora. Seguinte. Primeira vez. Comentem aí. Se você achou o vídeo até aqui, comenta. F Corinthians. F Corinthians. Porque conseguimos. Minha simpatia aos corinthianos. Espero sinceramente de coração. Que vocês não sejam rebaixados. Que apesar de ser São Paulino, a gente precisa ter rivais para o futebol ser até mais legal. Mas enfim. Vou deixar aqui um card com um vídeo de Destruindo o Santos. Caso vocês tenham gostado. Tamo junto. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto